Veja daqui a pouco como São Paulo está. Novos depoimentos ajudam a polícia a engendrar o assassinato da atriz Daniela Pérez. Recimulando-se e enfrentam as provas de história e física no segundo dia da segunda fase da professora. O primeiro dia de Paulo Maluc como prefeito de São Paulo. A rede bancária começa a receber o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos, o IPVA. O ex-presidente Fernando Collor recebe hoje a notificação do Supremo Tribunal Federal sobre o processo por crime comum. A partir de hoje deixa de funcionar o aparato de segurança na casa da Dinda. Fazer os próprios bonecos e depois imaginar histórias e montar festas pode ser uma boa opção para a criançada de férias na capital. Depois das festas e dos exageros do fim de ano, é hora de desintoxicar o corpo, começar as dietas e os tratamentos de beleza. Veja as dicas daqui a pouco no São Paulo Já, logo depois do Globo Esporte. Até lá!